Uma curiosidade positiva sobre Manu Gavassi, é sua versatilidade e talento em diversas áreas artísticas. Antes de participar do Big Brother Brasil, Manu já era conhecida como uma cantora, compositora e atriz talentosa, com uma carreira consolidada na mídia brasileira durante sua participação no programa, Manu cativou o público com sua autenticidade, inteligência e seu humor peculiar. Ela mostrou sua habilidade em criar músicas e performances criativas e originais dentro da casa, conquistando admiradores por todo o Brasil após o BBB, Manu continuou sua carreira artística com ainda mais sucesso, lançando novas músicas e clipes, que conquistaram milhões de fãs. Além disso, ela também se destacou como apresentadora, escritora e influenciadora digital, compartilhando sua arte, e suas opiniões de forma inspiradora e cativante.